Três coisas horríveis ditas por astronautas, sendo a última realmente horrível. Em terceiro lugar, temos a formação de OVNIs. Durante seu tempo sozinho no espaço, o astronauta da NASA Gordon testemunhou algo extraordinário. Gordon relatou ter encontrado uma significativa formação de objetos voadores não identificados, OVNIs, durante um voo em 1950. Além disso, durante uma missão da NASA em 1964, ele também observou uma notável luz verde de movimento rápido. Em segundo lugar, temos a história das acobras do espaço. Musgrave é um dos astronautas mais respeitados da NASA. Durante duas de suas seis missões, Musgrave relatou ter encontrado criaturas peculiares conhecidas como a Cobras do Espaço, que tinham aproximadamente dois metros de comprimento. Ele afirmou que uma dessas serpentes o seguiu por um período significativo. Muitos especulam que essa observação intrigante poderia servir como evidência da existência de vida extraterrestre na vastidão do espaço. Em primeiro lugar, temos a eles estão nos observando. Quando Neil Armstrong embarcou em sua histórica visita à Lua, ocorreu um incidente intrigante. Durante sua transmissão ao vivo na televisão americana, a transmissão foi interrompida inesperadamente por um curto período. Naqueles momentos misteriosos, Armstrong afirmou de maneira enigmática que havia outras espaçonaves presentes na superfície lunar, observando-os atentamente.